Se os maiores predadores terrestres que já existiram fossem extintos, um gigante permaneceu vivo na água. Um réptil gigante e um couro blindado. Viver por milhões de anos dominando as águas mais perigosas do mundo não é para qualquer um. Mas o crocodilo de água salgada conseguiu esse feito e muito mais. Ele recebeu o apelido de dinossauro ainda vivo e isso faz referência a sua aparência única e armas mortais de caça. O crocodilo de água salgada é um crocodilo especial. Ele é a maior espécie com um exemplar de 8,2 metros já capturado. Ele também possui a mordida mais forte de todos os animais vivos. E eles não se contentaram em dominar apenas os rios e partiram para as águas salgadas dos oceanos. Por isso também o batizaram de crocodilo marinho. Esse crocodilo é encontrado principalmente em rios da Ásia até a costa australiana, onde é dominante supremo. Quando são adultos, eles pegam presas de grande porte como tartarugas, búfalos, macacos e outros animais que conseguem apanhar. Esse é o maior réptil do mundo. E se não bastasse seu enorme tamanho, uma boca cheia de dentes é o suficiente para colocar medo até mesmo em outros grandes predadores. O crocodilo de água salgada é uma máquina de matar e é por isso que até o tigre tem medo dele. Já houve relatos confiáveis de um crocodilo dessa espécie que matou e devorou um tigre. Também já houve registro onde esse crocodilo já devorou até mesmo tubarões que se aventuraram nas águas desconhecidas.